Mãe, Pai, vocês são pessoas muito importantes para a minha vida. Amo vocês. Mãe, obrigado por tudo. Pai, sem o Senhor, eu não seria a pessoa que sou hoje. Obrigado por estar sempre ao meu lado, Mãe. É importante para Deus. Jesus, te amo. Seu amor é especial para Deus. Obrigado por você estar sempre presente na minha vida. Obrigado pelos ensinamentos de cada dia. Filho, você é um presente de Deus. Deus nunca vai te fazer passar por uma provação maior do que você possa suportar. Ele ama muito todos vocês. Que o seu viver seja Cristo. Não tenha medo de nada. O nosso socorro vem do Senhor, que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Confia nele e descansa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.